E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação do Acer Nitro 5 com o Lenovo Gaming 3i, ambos com a placa de vídeo RTX 3050. Eu escolhi esses notebooks aqui porque eu acredito que são os melhores custo-benefício hoje no mercado para quem quer um notebook gamer e também para um uso profissional, como vocês vão ver. Para poder trazer esse comparativo, eu testei esses dois notebooks por meses, usei eles por bastante tempo, fiz vários testes específicos, como até com o colorímetro na tela deles, e testei em vários programas de arquitetura, engenharia, edição de vídeo e, claro, muitos jogos. Então vai ser um comparativo bem completo, vamos comigo que a gente já vai começar falando da parte externa desses notebooks aqui. Antes disso, se você optar por qualquer um desses modelos que eu vou falar no vídeo, ou até outros que eu vou mencionar aqui, eu vou deixar o link na descrição para todos e comprando por lá você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Bom pessoal, esses dois notebooks aqui, eles são mais ou menos na mesma faixa de preço. Eu mesmo paguei cerca de R$4.200 em cada um deles, peguei uma ótima promoção. Os preços, na hora que você vai estar assistindo, provavelmente vão estar bem diferentes, né? Mas foi esse o preço que eu paguei e eles têm uma diferença crucial. Apesar de terem a mesma placa de vídeo, a RTX 3050, o Gaming 3i tem um limite de 90 watts na potência dessa placa, enquanto o Nitro 5 só 75 watts. É uma placa de vídeo um pouco mais capada nesse sentido. Mas a gente vai vendo os resultados que ele até surpreendeu um pouco. Isso também porque eu não consegui pegar os modelos com o mesmo processador exato. Então esse daqui tem um i5-11300H, enquanto o Nitro 5 vai ter um Ryzen 7 5800H. O Ryzen 7, como vocês sabem, é um normalmente acima do i5, né? Do i5 também, que seria o concorrente do Ryzen 5. Então o processador é um pouquinho melhor, apesar que o preço mesmo dos notebooks como um todo ficam bem parecidos. Eu estou testando os dois na condição de 8 GB de memória RAM, um pente apenas, é o jeito que veio de fábrica. E também ambos têm 512 GB de SSD NVMe. Só para a gente falar meio que das especificações gerais. Então a gente vai começar falando nem do notebook em si, mas do carregador deles. O carregador do Gaming 3i, ele tem 135 watts. E o do Nitro 5, ele tem 180 watts. Isso já dá uma diferença. Porque esse carregador do Gaming 3i, ele tem menos potência do que ele precisaria ter para abastecer o notebook ao potencial máximo dele. Então no teste que a gente fez, quando a gente estava jogando com ele no máximo, ele descarrega mesmo. É uma característica natural desse notebook. Eles quiseram cortar custo com o carregador, botaram um carregador mais fraco do que o notebook precisa em uso máximo. Então ele realmente descarrega. Eu fiz um teste depois com um outro carregador da Lenovo de 170 watts. Quando eu fui jogar também com tudo no máximo, ele puxava 169. Ele usa o máximo até de um carregador mais potente que esse. Eu não sei porque eles foram colocar um carregador tão mal dimensionado. Já o do Nitro 5, ele tem 180. Então não falta energia para o Nitro 5, ele não tem esse problema de descarregar enquanto usa. O carregador do Nitro 5, ele vai aqui atrás do notebook. Já o carregador do IdeaPad Gaming 3i, ele conecta aqui na lateral. Numa posição que eu achei até meio estranha à primeira vista. Fica bem aqui no meio do notebook. Mas isso é porque eles priorizaram a saída de ar aqui. De qualquer forma, a minha preferência pessoal é pelo carregador ir aqui atrás. Eu acho que fica mais limpo na mesa, fica mais fácil de organizar aqui os carros. Os dois notebooks têm mais ou menos o mesmo peso. O Gaming 3i, uma unidade pelo menos, pesa 2,09 kg, enquanto que o Acer 2,15. 60 gramas de diferença, mas o Acer é um pouquinho mais pesado. As dimensões externas desses notebooks também são muito parecidas. O que chama, na verdade, mais atenção, de diferença entre eles, é que o Lenovo, ele tem um design mais discreto. Ele todo parece mais um notebook profissional, enquanto o Nitro 5 parece realmente um notebook gamer. Se a gente observa aqui na parte de trás do notebook, ou mesmo aqui em cima, a gente percebe esses detalhes, tudo dele é mais gamer. Os dois modelos são completamente pretos e também todos de plástico. Vamos falar um pouquinho aqui das portas que eles têm. O Gaming 3i tem duas portas USB tipo A, uma entrada única de fone de ouvido e microfone. E aqui desse outro lado, ele tem a entrada para o carregador dele, uma entrada para o cabo de internet, ou Ethernet RJ45. Aqui ele tem um HDMI e uma USB-C. Importante mencionar que esse USB-C, bem como o USB-C que tem no Nitro 5, não transmite vídeo. Ou seja, você fica limitado a só conseguir usar um monitor externo. Nesse caso, até uma recomendação que eu faço mesmo, é que se você realmente quiser usar dois monitores externos para jogar ou trabalhar com o seu notebook, nenhum desses seria a opção ideal. Teriam outros notebooks que poderiam fazer isso, mas não é o caso desses dois. O Nitro 5 tem essa porta aqui de trava de segurança. Ele tem aqui também o RJ45, então os dois podem conectar a internet com a beada. Ele tem duas portas USB desse lado e mais aqui é de fone de ouvido. Ele tem também do outro lado mais uma USB, que faz com que ele tenha uma a mais do que o Gaming 3i. Além disso, o resto é igual. Um USB-C que não transmite vídeo e um HDMI. Agora, olhando a parte de dentro dele, vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui é o touchpad. Ambos têm o touchpad preto, bem integrado aqui também no corpo do notebook. E ambos têm um touchpad suave, o uso dele, funciona bem os gestos do Windows. Nada a reclamar aí do touchpad. Ambos mais ou menos igual. Já o teclado, a gente já vê algumas diferenças. O teclado do Nitro 5 tem o botão de power no próprio teclado, aqui no canto. E o botão de power aqui do IdeaPad Gaming 3i fica separado aqui. Os dois teclados são a BNT2 e os dois também têm retroiluminação. A do Gaming 3i é só a gente apertar a tecla Fn e espaço. Ele tem uma mais fraca e uma mais forte. E a retroiluminação é apenas branca, não tem como mudar a cor. Já o do Nitro 5, ele também aperta o Fn e o botão F10. É um pouco mais difícil achar no escuro. Ele tem várias opções de brilho até chegar no mais forte, que é esse daqui. E ele é retroiluminação apenas vermelho. Se a gente mostra os dois, novamente a gente tem aquilo. Que o teclado do Nitro 5 é uma coisa mais gamer, mais chamativa. Se a gente tirar a iluminação dos dois, a gente percebe que o teclado do Nitro 5 continua aqui vermelho, chamando bastante atenção também. No quesito de alto-falante, os dois têm um alto-falante de cada lado. E aquela coisa de notebook, nunca é muito bom, né? Ele chega aí a 72, 73 decibéis, no teste padrão que a gente faz aqui, o que é bem normal com a maioria dos notebooks que a gente testa. E também indo para a webcam, ela é a mesma coisa, bem padrão que a gente vê nos notebooks. 720p, que é a resolução HD, e tem 0,9 megapixels. Quase todos os notebooks que eu testo é essa mesma webcam. A qualidade dela, eu vou deixar aqui um comparativo, para vocês verem que não tem muita diferença. Então, uma coisa legal do Game 3i, é que ele tem esse slider que fecha a webcam. Então, se você estiver numa reunião, quiser garantir que ela vai estar fechada, tem esse recurso, que não tem no Nitro 5. Apesar que você pode colocar uma fita, ou mesmo usar aqui também, uma dessas janelinhas que você cola aqui depois. Em questão de tela, ambas são Full HD, com 15,6 polegadas. É o mesmo tamanho e a mesma resolução. O que a gente vê de diferença muito gritante, é que a tela do Acer Nitro 5, ela é de 144 Hz, de taxa de atualização. Enquanto que a do Game 3i, é de apenas 60. Gente, isso eu achei que foi um dos maiores vacilos do Game 3i, ainda mais que se trata de um notebook gamer, e muita gente que tem esse notebook, quer jogar jogos competitivos, uma taxa de atualização maior, com FPS maior, que precisaria de uma tela igual a do Nitro 5. Então, quem for usar para jogar, principalmente em jogos competitivos, o Nitro é uma escolha mais acertada. Mas as outras características da tela são muito similares. O contraste é muito próximo, o Game 3i fica um pouco na frente, com 1330 por 1, enquanto o Acer é 1220 por 1. Então é um pouco maior o contraste, que é sempre melhor, um contraste maior. E o brilho também do Game 3i é maior, chegando a 290 nits, enquanto que o brilho no Acer Nitro 5 fica em 230 nits. Brilho maior também é melhor. Então, no geral, o painel aqui dessa tela que a gente teve, do Game 3i é melhor, tirando a questão da taxa de atualização. Fidelidade de cores, nenhuma delas surpreende. Os dois são 63% sRGB. Então, se você vai usar também para um uso profissional de fotos, imagens, que precisa ter aquela característica de uma boa reprodução de cores, fiéis, né? Você precisa, então, pensar em outro notebook, ou mesmo usar um monitor externo também, que é sempre uma opção. Vale ressaltar que as duas telas também são IPS. Então, assim, eu estou falando que é 63% sRGB, mas se você for usar para ver filme ou para jogar, você nem vai perceber e, provavelmente, vai estar super feliz com essas telas também. Bom, apesar da bateria do Nitro 5 ter uma capacidade maior, a duração mesmo que a gente atingiu em streaming de vídeo nos dois foi muito próxima. Os dois ficam em torno de 5 horas e meia de reprodução. Só que teve um problema que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Quando eu comprei esse Game 3i, eu comprei a versão dele que tinha o Linux. Então, eu tive que fazer todo o processo de passar o Linux para o Windows e, nisso, eu tenho que reinstalar todos os drivers. Nesse processo de instalar os drivers, eu acabei deixando um ou outro para trás que tinha lá no site da Lenovo e a bateria do meu notebook estava durando 1 hora e 40. Então, depois disso, eu fui lá, instalei todos os drivers mesmo, sem exceção, que estavam lá no site da Lenovo e aí eu consegui fazer com que a bateria dele fosse para 5 horas e meia de duração. É importante esse passo de garantir os drivers, porque, caso contrário, a bateria pode ficar muito prejudicada. Bom, agora falando do software utilitário que controla o notebook. O IdeaPad tem aqui o programa que é o Lenovo Vantage. Ele tem um modo aqui que você pode controlar se você quer ficar no modo silencioso, um modo balanceado, equilibrado, ou no modo de performance. Inclusive, você pode habilitar um overclocking que aumenta a frequência da placa de vídeo. O Lenovo também tem essa opção de automaticamente entrar para o modo performance quando você estiver jogando e depois que ele sai do jogo, ele sai do modo performance. Isso pode ser bem útil também. Mas o Nitro 5 tem uma coisa que eu acho que vale muito mais a pena, que é um controle mais avançado das ventoinhas, da rotação das ventoinhas. A gente pode deixar ele no modo automático, também tem a opção de deixar ele elevado de desempenho aqui embaixo. E a gente pode deixar esse Cool Boost, que deixa as ventoinhas girarem mais rápido para refrigerar melhor o notebook. E por último, a gente tem uma coisa bem legal que é até deixar as ventoinhas no máximo ou então personalizar o tanto que a gente quer que elas fiquem girando. E a gente pode escolher exatamente a ventoinha da GPU, da CPU, e ter um controle total aí das ventoinhas do notebook. Por isso que eu acho que o Nitro Sense é melhor e ele é legal que ele tem um botão aqui, ó, físico, que você abre essa interface. Então se você estiver com ela fechada, pum, apertou o botão N, ele já abre. Parece que o Lenovo não tem um atalho assim tão fácil. Então antes da gente ir para os testes, vamos falar das opções de upgrade. Os dois têm a opção de você aumentar a memória RAM. Ele vem com 8 GB, mas você pode adicionar mais um Paint de 8, 16 GB, aumentando assim a capacidade de RAM, que aumenta o desempenho em jogos. Eu vou até falar isso na próxima sessão aqui do vídeo. Mas é importante mencionar que se você for comprar para você ter a máxima performance, e comprar uma memória RAM DDR4 de 3200 MHz CL22, que é a mesma que vem no notebook. O que o Nitro sai na frente é porque ele pode adicionar mais um SSD 2280, NVMe ou SATA, então você consegue adicionar mais um SSD M.2, adicional ao que ele já tem lá hoje, e você ainda consegue colocar um HD SSD do tipo SATA, desse tipo aqui. Então você consegue adicionar, por exemplo, um HD mais um SSD no Nitro. Já no Lenovo, você não consegue adicionar nada disso aqui do jeito que ele vem hoje. Você consegue adicionar um SSD M.2, mas tem que ser o menor, com a metade do tamanho desse, para caber dentro dele. E você só consegue colocar um HD ou SSD do tipo SATA, se você tirar o SSD que já está lá hoje no notebook, porque tem um conflito de espaço. Então realmente o Nitro leva melhor em upgradabilidade do notebook. Bom, agora a gente vai falar daquilo que vocês vieram aqui para ver, que são os testes em programas e jogos. Bom, nos testes aqui, pessoal, para trazer mais conteúdo, ainda mais informação útil para vocês, eu também vou colocar o resultado que a gente teve nos testes do Nitro 5 com a 1650, que é aquela geração bem anterior à RTX 3050, mas que ainda estava sendo vendida aí. Então a gente vai colocar a primeira linha, os resultados dela, para vocês terem uma noção do tanto que evoluiu da 1650 para a RTX 3050. E também, para quem estiver pensando em aumentar a memória RAM do seu notebook, eu vou colocar o resultado também desse teste que a gente fez no Nitro 5, mas com 24 GB de RAM. Um paint de 8 mais um de 16, usando até o Dual Channel, que também aumenta o desempenho, vou colocar os resultados. E aí, por fim, a gente coloca o resultado do Nitro 5 e o resultado também do Gaming 3i, que a gente fez em vários testes. Não deixa de dar o like, porque deu muito trabalho, foram meses usando e testando esses notebooks para poder trazer esse conteúdo mais completo aí para vocês. O primeiro teste que a gente rodou foi o PCMark 10 Extended, que é um teste que mede meio que o uso geral do notebook, importando até a questão da RAM, do SSD, tudo do notebook para um uso como se fosse abrir planilhas, ver filmes, jogos e geral mesmo. É um teste sintético, mas que simula um usuário utilizando o computador. Com a GTX 1650, ficou em 4.600 o score, e a gente conseguiu 6.700 no Nitro 5 atual aqui. No Gaming 3i, o resultado ficou um pouco pior em cerca de 6.000, mas a gente já percebe que o Nitro 5 é o vencedor nessa categoria. A gente fez um teste sintético também, que simula jogos, que é o Heaven, e nele a gente conseguiu o resultado melhor com o Gaming 3i, em 134 FPS aí no teste. No CSGO, o que levou a melhor foi o Nitro 5, que ficou com 186 FPS em contraste ao Gaming 3i, que foi só 129, já foi uma melhoria bem grande. Mas vale lembrar que o CSGO é um jogo que depende muito do processador, e a gente está falando de comparar um Ryzen 7 com um i5. Se os dois tivessem um processador 1.7 e o Ryzen 7, talvez essa diferença seria bem menor. No The Witcher, também quem levou a melhor quando a gente jogou no 1080p no médio, foi o Nitro 5, com 65 versus 63 no Lenovo Gaming 3i. O que é engraçado aqui, é que quando a gente coloca no Ultra, quem leva a melhor passa a ser o Gaming 3i, que ficou com 56 contra 46 do Nitro 5. É legal analisar esse resultado, porque é o mesmo jogo, quando a gente altera a qualidade gráfica, o Gaming 3i passa a ser o vencedor. E isso é até fácil de entender do ponto de vista que ele tem um processador pior, o Gaming 3i, mas ele tem uma placa de vídeo com maior potência, 90 watts, em contraste aos 75 watts do Nitro 5. Então, quando a gente precisa de uma resolução maior, a placa de vídeo entrega, quando é uma resolução mais baixa, quem vai ser o gargalo é mais o processador mesmo. E aí, o Nitro 5 leva a melhor. No The Sims 4, quem levou a melhor foi novamente o Nitro 5 com 132 fps contra 105 do Lenovo Gaming 3i. No Resident Evil 8, a gente testou o primeiro em 1080p no modo performance, quem levou a melhor foi o Nitro 5 com 126 fps contra 93 do Gaming 3i. E quando a gente testou também com o Ray Tracing no máximo, a gente teve 68 contra 54, o Nitro levando a melhor nas duas. No Tomb Raider também, a gente teve a vitória do Nitro que teve 65 fps contra 47 do Gaming 3i. A gente testou também o Red Dead Redemption, tanto no Ultra, usando o DLSS, quanto também no mínimo. E em ambos, o Nitro 5 saiu na frente. Para a gente ver um uso mais profissional desses notebooks, a gente também rodou um teste que ele pega Solidworks, Catia, Maya, vários programas de engenharia e arquitetura e roda eles na tela para ver o quão bem está fluindo. A gente teve o resultado melhor no Gaming 3i, 58 fps em média contra 57 do Nitro 5. Uma diferença bem pequena também. Esse valor é dado em fps, porque é a taxa mesmo que você está conseguindo girar uma imagem nesses programas quando você está utilizando a visualização deles. É bem legal o teste, ele é um teste quase que real, é como se você estivesse rodando o programa ali na hora. Agora a gente rodou um teste que ele testa tudo da edição de vídeo, que é o Puget Bench do Premiere. Ele testa para o programa Premiere, mas também se aplicaria um pouco a outros programas de edição de vídeo. Ele deu um resultado melhor também, para o Nitro 5, 538 o score. É um score muito bom. Eu tive outros notebooks com 300 de score, que eu já consegui editar vídeo aí bacana. Então o 538 já mostra que ficou acima, à frente aí do Gaming 3i. No geral também, todos os resultados que o Nitro 5 levou a melhor, eu consigo explicar muito isso, pelo processador ser mais forte. E acaba que o fato da placa de vídeo dele ter um pouco menos de potência, parece que não comprometeu muito aí o desempenho. Em questão de gargalo térmico, é possível que em alguns testes, a gente teve um pequeno gargalo térmico no Gaming 3i também. A temperatura dele chegou a 85 graus na placa de vídeo em alguns momentos, e que isso pode limitar, porque ela não passava desse valor. Então eu acho que já está setado para 85 graus, começar a dar um pequeno throttle ali, mas não foi nada muito significativo. Os dois notebooks, no geral, tiveram uma refrigeração boa, e nos testes que a gente fez, exclusivos de temperatura, a gente não teve nada muito crítico, como o que a gente viu, por exemplo, nesse notebook que eu vos falo aqui, que é o Dell G15. Que esse sim, chega a 105 graus aí, é uma coisa assustadora. O meu veredito, é que se você está procurando por um notebook custo-benefício gamer mesmo, e não se importa com o design agressivo, o Nitro 5, ele leva a melhor, sem sombra de dúvidas. Agora, se você está querendo um notebook mais discreto, que você possa jogar, e também trabalhar nele, com o teclado reto iluminado branco, nada de itens aqui, elementos agressivos nele, realmente, o Gaming 3i também é uma excelente compra, eu não acho que é um notebook ruim, ele não apresentou nenhum problema, que eu falasse que eu não recomendaria ele. Agora, se você ainda está na dúvida, de qual notebook você vai querer comprar mesmo, aí, eu vou deixar um outro vídeo aqui, que eu vou explorar, além desses modelos, as variantes, porque existem com outros processadores, outras placas de vídeo, e até mesmo, outras marcas concorrentes direto, que pode ser também do seu interesse. Eu vou copilar isso no Excel, e deixar bem claro, para te explicar, nesse vídeo aqui do lado. A gente se vê neles, um abraço, e até mais. Valeu!